Vou te mostrar agora como é que ficou o Parque das Itopavas, ali na região do viaduto, né, do Complexo Viário da Mafisa, na BR-470, lá direto da 1º de Janeiro, no bairro Fidelis. A Fran Cardoso vem com as informações aqui na tela. Fran, contigo. Rodrigo Vieira, viemos até o Parque das Itopavas, uma das áreas que chama a atenção aqui na zona norte da cidade, este parque que foi inaugurado em 12 de abril de 2021. E agora há pouco mais de um ano da sua inauguração, da sua abertura para a população, passa aí por uma situação de enchente, também, claro, por estar em uma área muito baixa aqui da cidade, próximo também à rua 1º de Janeiro. Eu vou conversar agora com o Ricardo da Silva, que é secretário municipal de conservação e manutenção urbana, porque essa área aqui toda vai ter que passar por uma limpeza, né, Ricardo, por conta dessa água, né. Você já tem uma estimativa do que vai precisar ser feito aqui? Bom dia, bom dia a todos. A gente precisa primeiro que abaixe todas as águas, né, para a gente ver o tamanho do estrago, né. Agora não tem o que fazer. Demora ainda até abaixar essa água toda. E a gente vai olhar junto com a equipe do secretário Marcelo Glória para ver o que a gente pode fazer aqui. Mas provavelmente vai ter que trocar toda a grama, lavação dos banheiros, olhar os brinquedos das crianças, mas primeiro de tudo é abaixar para depois ver o tamanho do estrago, o que a gente vai fazer daí. Olha, e na imagem que a gente tem, Rodrigo, a gente consegue ver até onde chegou a água, já está abaixando, né. Eu estimo que aqui chegou entre 1 metro e 1 metro e meio. E claro, é uma limpeza muito grande, porque tem o parquinho das crianças, tinha a quadra de areia, né, tem a quadra de areia, tem a área dos banheiros, como o secretário falou. Tudo isso vai precisar agora passar por uma limpeza, mas é preciso que a água baixe totalmente para que essa avaliação então seja feita. Secretário, quanto às residências que foram atingidas, né, a gente sabe aí que tem vários pontos da cidade, aqueles mais baixos, onde a água realmente entrou nas residências. Se teve algum morador que teve algum móvel estragado, um sofá, uma cama, o que ele pode fazer nesse momento também, de que forma a secretaria vai auxiliar? Desde terça-feira, já nos primeiros horários da chuva, a gente já vem se empenhando isso. Nossa secretaria já vem passando nessas ruas e ajudando as pessoas. Quem tiver, quem infelizmente perdeu algum material, sofá, guarda-roupa, alguma coisa, pode estar botando na frente da casa, que essa semana, entre sexta, sábado e domingo, e toda semana que vem a gente vai passar nessas ruas, vai fazer essa limpeza e vai ajudar esses moradores com esses móveis. Então pode retirar de casa, colocar na frente da calçada mesmo? Na frente da calçada, a gente vai fazer essa retirada, tá? Ou pode estar ligando o 5M na prefeitura ou não precisa porque a gente vai passar todos os dias de manhã nesses locais para fazer essa retirada, para ajudar esses moradores. Aqui na 1º de janeiro, né, alguma área que vocês sabem já que vai ter que fazer a limpeza da via também? Algumas áreas onde teve deslizamento, desmoronamento de terra? A gente teve mais ou menos entre 30 barreiras, né, não muito sérias, coisas pequenas, né, então o mais preocupante é lá no Concórdia, mas a gente está esperando uma definição da defesa civil para que a gente possa mexer, mas o resto não tem mais via interditada nenhuma, e lembrando todos os moradores que botam esses materiais na frente das suas residências, que a gente está totalmente empenhado para ajudar esses moradores. Tá certo, muito obrigada, secretário. Direto aqui do Parque das Itopavas, o Parque Alcântaro Corrêa, para vocês aí no Balanço Geral. Rodrigo, é com você no estúdio. Obrigado, Fran, obrigado, secretário, também, por nos atender, né, vão ter que limpar. O parque foi concebido dessa maneira, né, quando foi feito o parque ali, todo mundo sabia que ali é a Laga, na região da 1º de janeiro, e um dos pensamentos da época, né, quando foi feito o parque ali, é de que realmente ali tinha que ser feito um parque, por exemplo, porque outras coisas não poderiam ser feitas, né, daqui a pouco casas, um loteamento, sei lá, residências, empresas, então isso na Europa já é assim, né, em áreas alagáveis, você faz o parque, a água sobe, depois baixa, limpa e está tudo certo, a vida segue essa concepção, né, do Parque das Itopavas naquela região, na 1º de janeiro, na Itopava Norte, e do outro lado ali é bairro do Fidelis.